Oi, Vietros! Tudo bem com vocês, gente? Iniciando mais um vídeo. Ai, agora é tipo seis e pouco da manhã, tipo seis e meia. E eu vou no psiquiatra agora pra amanhã. E no verdade não, acho que é sete e meia de Sars. Eu vou no psiquiatra agora e tá muito frio, tá fazendo quatro graus. Eu odeio frio. Ai, meu Deus. Mas, enfim, deve fazer uns seis, sete meses que eu não vou no psiquiatra, que eu não tomo remédio. Enfim, tô voltando e vamos ver o que dá. Pouco de medo também, mas é isso. Se tiver mais alguma coisa pra mostrar, eu mostro pra vocês. O que será, mãe, compor pra você, amor? O que será? Olha isso. Sabe aqui na caminha, você vê? Olha isso. Se quer, mãe vai abrir. Pera aí. Mostra aqui pra mãe ver. Gostou? Deixa a mãe ver. Deixa a mãe ver. Ai, deixa a mãe pegar um pouquinho só pra ver. Deixa eu mostrar aqui. Ai, que lindo, gente. Gostou do presente? É? Bom, gente, minha primeira refeição do dia foi o almoço. Eu comi na casa da minha avó, então não deu pra escolher tantas coisas, tantos nutrientes. Mas, gente, tava muito bom, tava muito gostoso. Eu acho uma delícia, gente, comer, tipo, comida feita por outra pessoa. Aí ele tem arroz, né? Algumas batatas. Eu sei que arroz e batata é carboidrato, mas no dia eu tava com vontade. Tem essa carne que eu acho que é costela. Salada eu não pus tanto porque não tinha muito, sabe? Tinha um pouquinho e tinha bastante gente. E aí eu coloquei arroz e feijão. Como vocês sabem, não comi tudo. E do lado, antes que me julguem, tem sim uma coquinha. Coca zero porque eu tava com vontade, né? Era um domingo. E coca zero porque eu passo mal por conta da bariátrica. E também é zero, não vou me privar disso também. Gente, mas foca nesse jantar de milhões. Tava com vontade de comer um churrasco, uma coisa mais diferenciada. Fiz uma linguiça toscana. É, naquelas... Naquelas grill de fazer lanche, né? Nesto quente. E fiz duas tulipinhas. Não sei se tá dando pra ver aqui. Bastante salada de alface. Já comi um pedaço da linguiça pra ver como tava. Nossa, tá muito bom. Nossa, gente, eu tô comendo aqui. E eu não sei se é normal, se mais alguém tem isso. Mas quando eu como, me dá uma tristeza, um desespero, vontade de chorar. Não sei por quê. Mas eu como, me dá uma tristeza. Vai entender, né? Ai, ai, eu consegui comer tudo. Eu achei que eu ia comer só uma. E... É porque eu não consegui comer tudo do almoço também. E alface também comi tudo. Tô tomando coca. E é zero. Porque eu só bebo coca zero. Quando me dá vontade de tomar um refrigerante e tal. O que não é sempre. Porque os normais eu passo mal por conta da bariátrica. Então, quando eu tô com vontade, eu acabo tomando uma coquinha zero. Se tiver mais alguma coisa interessante pra mostrar, eu mostro pra vocês. Ah, vocês viram que eu fui no psiquiatra, né? Nossa, ela tá muito brava que faz dez meses que eu não tomo um remédio. Nem eu sabia que fazia tanto tempo. Então, nem acredito. Eu achei que eu tinha ficado sem remédio uns três meses. Aí, ela olhou lá, né? Meus dados que fica salvo do computador dela. É o histórico. E faz dez meses que eu não me consulto. E nem tomo remédio. Aí, ela me passou os remédios pra começar tudo de novo. Igual, comecei no início com bem menos remédio. Dessa vez, ela passou só dois. E pra começar, né? Do zero de novo. E não começar com os remédios tão fortes. E me deu um encaminhamento pra terapia com psicólogo. Uma coisa que eu fujo. Porque é muito difícil a gente lidar, né? Com nossos problemas. Ter que falar, ter que, sei lá, ouvir também. Então, mas enfim. Vou tentar, e é isso. Bom, gente. Eu não gravei todos os dias, né? Esse aqui foi o vídeo de um único dia. Mas eu ainda tô fazendo jejum intermitente. Eu tô fazendo com uma grade horária menor. Tô fazendo jejum de 12 ou 14 horas, tá? Depende muito do dia. Tô me sentindo feliz. Motivada por estar conseguindo fazer esse período de jejum. Porém, eu percebi que me dá muita ansiedade de fazer jejum. Ansiedade no sentido de, tipo... Tá, eu preciso comer daqui a pouco. Falta tantas horas pra comer. E eu percebo que quando eu não tô fazendo jejum, eu não tenho essa preocupação com comida. De ficar pensando em comida o tempo todo. Então, é como se fosse uma pressão. Tipo... Ah, eu não sei explicar. Mas geralmente, quando eu não tô fazendo jejum, eu fico até uma grade maior. Sem alimentar. Porque eu não lembro da comida. Mas parece que fazer o meu jejum me faz lembrar da comida comigo. Mas, enfim... Álcool eu ainda não consegui tirar totalmente da minha vida. Às vezes eu fico um dia sem tomar. E depois, no dia seguinte, eu bebo de novo. Então, é algo bem difícil mesmo. Pelo menos a quantidade atual conseguindo diminuir um pouco, né? Antes eu tomava 14. Agora eu tô tomando 8. Tem vezes que eu consigo tomar 6 ou 4. Depende muito também de como tá meu psicológico no dia. Mas eu acredito que iniciando os remédios eu vou conseguir dar uma parada com o álcool, né? Até porque não pode misturar. Então, eu vou ter que colocar na balança se eu quero tomar os medicamentos do meu transtorno. Ou se eu vou querer continuar bebendo. E eu não me consultava porque eu tinha escolhido ficar bebendo do que tomar o remédio. Mas, enfim... São escolhas que precisamos fazer. E vamos ver no que dá. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se gostou, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e inscrever-se no canal. E é isso. Um super beijo e tchau!